Volta a esta casa e, por incrível que pareça, irmão Javan, nunca é normal para mim estar aqui. É sempre uma luta de oração em ser usado por Deus. Vamos transmitir a palavra dele. Eu quero que os irmãos falem ao pastor Juvan, que nos convidou nesta noite. Peço a ele perdão por mim. Eu falei que ia seguir o texto que ele tem pregado, mas passei duas semanas em oração estudando e o sermão não formou, irmãos. A gente entende que estudo bíblico, que traz um conhecimento sobre o texto, é algo muito bom, mas o sermão é algo que se aplica à vida. E, geralmente, eu prego não para o domingo. Eu prego para a segunda-feira. No domingo nós viemos à igreja, nós vestimos a melhor roupa, ou viemos do jeito que achamos melhor, nos reunimos, louvamos a Deus, adoramos e voltamos para casa, para nossas vidas. E é no lar, no trabalho, na escola, na faculdade, na universidade, onde, de fato, devemos viver o sermão. E, orando a Deus, no que falar aos amados irmãos, nós queremos falar sobre os princípios divinos para o homem, na formação e conservação do lar da família. Visto que hoje é o dia do homem batista. Nós, batistas, celebramos hoje o dia do homem batista. E entendemos que a visão de Deus para o homem, de fato, deve ser enfatizada mais uma vez. E as irmãs diziam assim, mas pastor, você vai pregar para os homens, né? E as mulheres, ouçam e cobrem dos homens quando estiverem em casa. Cobrem deles, né? Abram suas Bíblias, o Salmo 127. Nós iremos ler todo este Salmo. Salmo de número 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente grandeastes, aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado, quando pleitear com os inimigos a porta. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor Deus, pelo privilégio que temos, ó Senhor, de termos acesso, ó Pai, a esta casa. E aqui, ó Pai, nós louvarmos e exaltarmos o Teu santo nome. Te agradecemos também, ó Pai, por Tua Palavra Sagrada, onde podemos lê-la, Senhor Deus, e meditá-la em um culto público de portas abertas, ó Senhor Deus. Te pedimos, ó Pai, de amor, que neste momento, ó Pai, Tu fale aos nossos corações. Traga, Senhor Deus, a edificação para as nossas vidas, ó Deus. E que esta palavra modifique o nosso viver, nosso comportamento, Senhor Deus. E assim que possamos viver para o Teu reino e para a Tua glória, ó Senhor. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Muitas ideias têm surgido sobre o comportamento do homem na sociedade. E algo que já tinham visto no passado, se falar, é que esse modelo bíblico está ultrapassado, que agora é a vez o poder feminino, e que as mulheres de fato devem alcançar todo o seu auge de comando na sociedade. E que, por isso, a família também deve mudar em forma de administração. Só que a palavra de Deus não mudou. Embora essa visão feminista tenha de vindo para libertar a mulher, os homens não se tornaram mais eficazes em seus pés dentro do lar. A solução, de fato, ainda é a palavra de Deus. Ver como o homem que agrada a Deus, seguir os princípios divinos para o homem dentro do lar. Isso não é ultrapassado. Isso deve ser reforçado. Deve ser vivido hoje mais do que nunca. Diante de ideias como a família líquida, que tem surgido, não só em nosso país, mas em todo este mundo, reforçar o valor divino para a família ainda assim é o ideal. E deve, de fato, nos guiar. Sabe por que, meus amados irmãos? O homem moderno, ele vive fugindo do casamento. Vive tentando adiar essa situação de construir família, mas ele termina no casamento. Por mais que a gente goste de viajar, o lar, a família ainda assim é o nosso refúgio, é o lugar onde nós nos confortamos, é o lugar onde nós nos realizamos. O lar, a família é o lugar onde nós estabelecemos valores morais e espirituais. Por isso, o lar é tão atacado hoje como nunca. As coisas que deveriam trazer informações, trazem coisas, situações que são fúteis. Semana passada, acredito que foi semana passada, um dos programas da Globo estava discutindo por que o menino gosta de azul, ou se usa azul para menino e rosa para menina. Coisas tão fúteis. Mas a ideia, de fato, é tentar mudar a situação, o valor da família no lar. E eu quero falar para você, homem, que já é casado, que é pai, e para você também, rapaz, que ainda não é casado, mas que um dia, se você não quiser viver solteiro e terminar só, vai se casar. Assim como um dia, eu também fiz, há quase 21 anos atrás. Não são conselhos, são princípios divinos na Palavra de Deus. Este Salmo, o Salmo 127, ele faz parte da classe de Salmos de Romagem, ou Salmo dos Degraus. Ele faz parte deste conjunto, e eles eram citados, cantados pelos judeus, ou os hebreus, quando estavam seguindo para Jerusalém, para participar de uma das três festas, que eram obrigados a participar. Então, ele seguia nessa caminhada, e restava este Salmo. Ou, então, ele também era citado nos degraus. Por isso também conhecido como Salmo dos Degraus. E isso no pátio que levava para a parte dos homens. E este Salmo trabalha algumas ideias, ou situações em que nós, homens, enfrentamos. Situações que, de fato, nós passamos, nós, homens. Nós enfrentamos o desafio de formar uma família, de conseguir um bom sustento para esta família. E, finalmente, criar de forma correta os nossos filhos. E este Salmo nos leva a pensar nesses princípios divinos. Em como construir uma família, como sustentar esta família, e como criar os filhos. E como criar os filhos de acordo com a vontade de Deus. Os princípios divinos para o homem de hoje, na formação e conservação da família, nos mostram que nós devemos ter Deus como nosso principal construtor. O Salmo começa falando sobre se o Senhor não edificar a casa, vão trabalhos que a edificam. Tem o construtor Deus, e tem aqueles também que trabalham na edificação. Só que Deus é que tem que ser o principal construtor do lar. Mas por que o homem é chamado para fazer isso? Porque Deus deu a nós esta responsabilidade de construir um lar. Interessante que, algumas décadas passadas, era o sonho de toda mulher encontrar um matrimônio, se casar. Mas essa é a preocupação do homem de formar uma família, de construir um lar de fato. E sobre nós está este peso. E o salmista leva então a pensar, se o Senhor não edificar a casa, e vão trabalhar aqueles que pensam que estão construindo. Por isso, homens, machos, sejam solteiros ou casados, nós temos a responsabilidade de colocar Deus como construtor e conservador do nosso lar. Isso é fundamental, porque quando nós olhamos para as atividades da igreja, geralmente as mulheres são mais participativas. se a gente for lembrar de círculo de oração, quem está à frente? Mulheres. Quando se pensa em culturação nas quartas-feiras, qual é o número? Mulheres. Quando se fala de interceder para os filhos, quem dobra os joelhos? Mulheres. Cabe a nós, homens, também agir na situação de colocar Deus como o construtor principal do lar. É nossa responsabilidade, homens, ter Deus como construtor. E para que isso aconteça, nós devemos ter um relacionamento íntimo com este Deus. Por isso, irmãos, Deus nos convida a ter intimidade com Ele. a ter vida de oração com Ele. A desligarmos a TV diante dos campeonatos de futebol e a orar a Deus. A trazer Deus para a família. É você, homem, que deve abrir a porta e sim, Jesus, essa casa pertence a Ti. Eu sou apenas um mordomo na condução deste lar. Às vezes nós compramos camisas, camisetas de promoções de times e esquecemos de vestir a camisa de Deus em nosso lar. Homens, nós somos responsáveis em ter Deus como construtor do lar. Lá em Gênesis 2, 24, diz assim na sua Bíblia, então deixará a mulher pai e mãe e vai se unir ao seu marido. É isso que diz? Não. Então deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua esposa. E o mesmo texto é repetido em Efésios 5, 31. Ter Deus como construtor principal do lar é saber que Ele é que tem um domínio. E por isso devo buscar a este Deus. certa vez um garoto chegou para a mãe e disse assim, mãe, vamos morar na igreja? A mãe ficou assim, olha meu filho quer para a igreja, que coisa boa. Por que meu filho? Mãe, porque aqui o papai é tão bonzinho, o papai é que lê a Bíblia, o papai é crente, aqui o papai não xinga, aqui o papai não reclama, é tão bom. Está na igreja, vamos morar na igreja. Essa questão, meus amados, de ter Deus no lar é papel principal do homem. A fazer o culto homéstico, a orar com seus filhos, a orar com sua esposa, a vivenciar a Bíblia dentro de casa. Por isso, irmãos, como princípio divino, primeiro, tenhamos Deus como construtor do nosso lar. Se o eterno e a ver não for construtor, em vão trabalham aqueles que querem construir algo. Deus deve ser o centro de nossas vidas. Mateus 6,33 diz, busquei primeiro o reino de Deus. busque o reino de Deus para a sua família, para o seu lar, para a sua casa. Tenha Deus como principal construtor. Segundo o princípio divino, está no versículo 2, eu acho muito interessante, meus amados irmãos, quando ele fala assim, inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde comer o pão que é penosamente grande artes aos seus amados. Ele o dá enquanto dormem. Quanto dormem. Nós temos a preocupação do sustento. Não apenas da alimentação, da escola para os nossos filhos, uma boa educação. Tem que ter o Wi-Fi dentro de casa. Tem que ter o veículo, o carro. E aí, irmãs, o homem se preocupa mais com o carro do que com você, de fato. Vamos se preocupar mais com o veículo do que com você, de fato. O texto fala aqui, meus amados irmãos, sobre o trabalho, o suor de se conseguir o sustento dentro de casa, mas ele nos conforta dizendo que não adianta você correr para ter muitas coisas em seu lar e esquecer e esquecer que quem dá o sustento é Deus. Vivemos em tempos que nós corremos tanto para ter alguma coisa e cada dia que passa as coisas ficam mais difíceis, há muita concorrência no mercado e esquecemos de que Deus é o doador de todas as coisas. Nós esquecemos que Deus é o Criador de todas as coisas. Nós nos preocupamos, com a preocupação vem a ansiedade, com a ansiedade vem as frustrações, nós não sentimos realizado, porque não temos aquilo ou isto. Homem, creia, confie e dependa de Deus. dependa de Deus. Tudo que você fizer não vai aumentar nada mais em sua vida se Deus não permitir. Deus nos convida a depender dele. Lembro-me de uma declaração de um pastor amigo, o pastor Paulo Rogério, quando ele tinha já a certeza no coração chamada vocação ministério, ele disse para si mesmo que não dependeria da igreja. Iria para o seminário em Belém, como de fato foi, e ele teria o sustento dele. Ele disse que de modo algum receberia qualquer coisa vindo da igreja, porque ele queria ser independente. Ele disse que juntou dinheiro, tinha dinheiro em poupança para bancar os seus estudos aqueles quatro anos, estava tudo certinho até que algo que aconteceu em sua família e o dinheiro guardado foi todo usado em benefício e saúde do seu irmão. Resultado, ele teve que depender de Deus. Ele teve que depender daquilo que Deus tinha estabelecido para ele viver e concluir os seus estudos. Não o que eu tenho, o que eu sou, mas aquilo que Deus faz em mim. e para nós vivermos neste mundo onde o materialismo é tão enfatizado, nós temos que depender de Deus. Eu não sei se amanhã eu vou estar vivo, eu não sei se o meu carro vai virar enfim, se eu vou ter um ataque no coração, eu não sei. Eu só preciso confiar em Deus. Eu quero trazer para você homem, o pensamento de viver na dependência de Deus, de colocar o seu futuro nas mãos de Deus, colocar os seus filhos nas mãos de Deus. E eu sou pai de meninas, tenho duas filhas, e eu tenho colocado o futuro dela nas mãos de Deus. Eu tenho orado pelos futuros esposos, orado mais para o da caçula que quer ser mãe de cinco filhas, e como eu tenho orado por esse pretendente, né? cinco filhas, né? Está no coração dela, ninguém tira, e eu tenho orado por isso. Não há preocupação de que o vovô vai sustentar, mas é o cuidado de Deus que eu quero para as minhas filhas. Nós temos que ver na dependência de Deus, o Senhor dá enquanto dormem. Não é que você vai ficar agora deitado numa rede despreocupada, não, Deus vai me abençoar, não precisa fazer mais nada, vai cair do céu o maná e você, ó, farto. A ideia é confiar em Deus. Assim como Paulo quis passar a ideia em Filipenses 4, 13, quando ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o contexto diz que ele está muito claro, está dizendo que posso passar qualquer circunstância, porque Deus vai me fortalecer, seja na abundância ou na escassez, precisamos a viver na dependência de Deus, a não ficar presos ao consumismo, a não ficarmos presos a questão do materialismo, mas depender de Deus de fato, a depender de Deus de fato. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida de nós. Temos que aprender a descansar nos braços deste Deus, a confiar no poder deste Deus, a viver na dependência deste Deus. Ah, pastor, isso é muito fácil, eu sou homem, eu sou macho, não é. O homem é turrão, é teimoso, porque eu sou homem, eu sei disso. Sabe quando você viaja com a família e você pode estar perdido em algum canto, aí o povo diz, olha, procura informação, o rapaz diz, não se preocupe não, que eu sei, não se preocupe não, que eu estou aqui por dentro, estou sabendo o que eu estou fazendo. Nós, homens, achamos que sabemos de tudo, e que podemos tudo, mas temos que crer e entender que devemos depender de Deus. Passei um ano em Floriano e nos últimos meses estava lá, a gente já podia tomar um banho no Parnaíbe e pescar, eu gostava muito disso, minha filha mais velha não foi para Floriano, ficou aqui em Teresina, e um desse momento que ela foi nos visitar e eu fui tentar pescar, nós soubemos que em Teresina teve tremores de terra e naquele momento, meus amados irmãos, a minha filha mais velha, vocês não conhecem, ela ficou preocupada, pai, e agora, pai, você viu o que aconteceu? Ouvi falar, filha, na mídia, nos jornais, pai, teve tremores em Teresina, tremores de terra e agora, pai, pai, o que é isso? Ela pergunta como, não como geólogo, mas como pastor, o que o senhor me diz agora, pai, é o fim dos tempos, está chegando, a gente aproveita e faz um pouco de terror, gospel, filha, pode ser, pode ser Mateus 24 se cumprindo, e haverá tremores de terra, aí ela começou a chorar, filha, qual o problema? Pai, e agora? Princesa, você vai viver para sempre, você não vai morrer nunca, se um dia você não vai morrer, eu vou, pai, então, qual a diferença se morrer hoje ou amanhã ou quando Cristo voltar, qual é a diferença, filha? Pai, eu tenho tantos sonhos para realizar e como nós temos sonhos para realizar, meus amados irmãos, filha, o que é mais importante em sua vida? O que é que sente mais valor e ninguém pode tirar? A salvação em Jesus Cristo, isso ninguém tira, a minha filha formando-se ou não, realizando-se os seus sonhos ou não, o importante é que você serve a Deus, confie neste Deus, ele tem algo melhor do que esta terra para nós, e então, aquelas lágrimas tornaram-se alegria, confiar em Deus é importante, meus amados irmãos, nós temos que parar de confiar em nós mesmos, no tamanho da nossa bolsa, no saldo bancário, confiar em Deus é aprender deste Deus, quer saber de uma coisa? não existe mais lugar seguro neste mundo, não existe, e não falo apenas da questão econômica no Brasil, eu falo de mundo inteiro, a Europa vive hoje o terror, ninguém mais tem paz, os Estados Unidos também vive em ameaça, e não tem mais paz por lá, não existe mais o paraíso na terra, não existe mais, meus amados irmãos, então nós temos que aprender a depender deste Deus, ver a dependência dele sempre, é inútil você tentar levantar cedo, dormir tarde, comer um pão penoso, e esquecer de Deus, você sabe quanto vale um pardal? sabe quanto vale um pardal? nada, não vale nada, não vale nada, nós valemos muito mais que os pardais, Deus cuida de pardais, o pardais é uma ave que veio da África e tem trazido prejuízos na rede elétrica, quem trabalha com elacidade sabe disso, e Deus cuida de pardais, e a Bíblia fala que nós temos mais valor do que pardais, Deus cuida de nós, e temos que ver na dependência de Deus, não ser como um filho adolescente que só procura o pai na hora da necessidade, procurar Deus só na necessidade, mas procurar Deus sempre, crer em Deus, depender de Deus e confiar neste Deus, terceiro e último princípio divino para o homem formar e conservar o seu lar, e isso aqui é muito bacana, crie seus filhos como bênçãos de Deus para enfrentar este mundo e não para se tornar parte deste mundo, volto para o Salmo 127 e ele diz que os filhos são herança do Senhor, são bênçãos, não são pesos financeiros, são bênçãos e são heranças de Deus, isso significa que algo que eu recebi que um dia vou ter que prestar contas a Deus, como pai e pastor a minha preocupação era quando minhas filhas um dia iriam entregar as vidas para Jesus, e não queria eu estar usando aquela psicologia antiga, olha para a igreja agora eu sinto aqui vamos pegar a bíblia vamos ler agora menina sabe eu tinha essa preocupação de não ser um pai autoritário mas que elas viessem de fato a entender a palavra de Deus neste ano que eu passei em Floriano as quartas-feiras nós ensinávamos sobre o livro de Apocalipse e um desses estudos eu tive uma grande surpresa eu estava lá falando sobre a questão dos gafanhotos que virão sobre a terra que terão ferrões coraças e a gente tentando contextualizar todo aquele capítulo de Apocalipse a minha pequena a minha caçula que tinha oito anos na época ela disse para a mãe delas para a mãe dela mãe eu não quero participar deste povo que vai ser atacado porque ela entendeu que aquilo que ia acontecer com a humanidade era simplesmente com aquelas pessoas que não tinham um selo de Deus em suas vidas e a Bíblia fala que o selo de Deus é o Espírito Santo e o Espírito Santo é dado na conversão é incrível como ela raciocinou de forma tão rápida isto e naquela noite ela quis entregar a vida para Jesus em um estudo do Apocalipse então meu coração se encheu de alegria e minha esposa só contou no dia seguinte na quinta-feira que isso tinha acontecido filha porque você não conversou com seu pai agora naquele momento não pai estava dando um estudo sabe os irmãos a ideia de passar os valores espirituais para os filhos é fundamental eu não me preocupo se minhas filhas vão ser médicas arquitetas eu me preocupo que elas sejam servas do Senhor e vivam para o Reino de Deus essa é a preocupação que está em meu coração e graças a Deus não tive que ser autoritário dentro de minha casa e tenho criado minhas filhas para enfrentar este mundo a ideia de enfrentar este mundo é de ser um pai guerreiro ele fala que além dos filhos serem herança do Senhor feliz aquele homem que tem a sua aljava que enche o seu alforje cheio dessas flechas e um guerreiro não usa flecha para ficar guardada a ideia é lançar para bem longe e o homem que assim faz não será envergonhado como o texto diz isso quer dizer homens que a responsabilidade da educação espiritual do lar é nossa e nós devemos educar nossos filhos com valores espirituais e só podemos educar esses valores aos nossos filhos se nós vivenciarmos no lar esses valores eu ainda adolescente numa igreja batista em uma reunião de adolescência nós gostávamos de fazer isso sempre nos domingos à tarde um colega nosso falou que o pai dele disse que quando chegasse o tempo ele iria conhecer mulher eu achei aquilo estranho vindo da boca de um homem que eu via lá à frente na igreja não, meu filho se preocupe não quando chegasse o tempo ele vai para se conhecer a mulher e quando ele falava neste aspecto estava se referindo a prostíbulos que herança um pai passa assim para um filho meus amados irmãos o futuro daquele jovem não foi promissor o pai não criou o filho de acordo com a vontade de Deus mas sim segundo a carne e os valores mundanos nós vamos chamar a educação do lar homens a passar esses valores no lar a vivermos a palavra e preparar nossos filhos para enfrentar este mundo tenebroso este mundo terrível é incrível como na minha visão Mateus 24 12 chartão vívido lá diz que por se aumentar a iniquidade o amor de muitos esfriará e como a iniquidade tem aumentado e avançado em nosso país meus amados irmãos então mais do que nunca nós devemos levar o valor da palavra de Deus para dentro do lar para os nossos filhos quantas vezes você já leu a bíblia com seu filho ou sua filha quantas vezes você já orou com seus filhos essa questão de passar os valores é muito forte chega um dia estava cansado do trabalho jantei fiquei assim de boa como diz a galera né fiz pouco jornal vi o facebook fui dormir eu achava que estava tranquilo não sono minha filha que as pessoas pai o senhor já orou não filho eu vou já orar né vamos orar juntos como esses valores passam de pai para filho eu não tive pai meus amados irmãos não é que eu fui gerado pelo Espírito Santo mas eu não conheci o meu progenitor eu não tenho essa experiência eu me realizo sendo pai em estar com as minhas filhas reserve um tempo com seus filhos para falar de valor para que seja uma menina segundo padrão de Deus ou que seja um rapaz segundo a vontade de Deus faça isso o homem sabe por que tem filhos rebeldes porque o pai esquece de conversar com o filho quando ainda é criança a educação do lar é nossa abra sua bíblia em Efésios capítulo 6 versículo 4 Crie seus filhos como bênçãos como bênçãos de Deus para enfrentar este mundo e esta responsabilidade é nossa homem Efésios 6 4 e vós ira por isso por isso papai o senhor não me deixe zangado o senhor tem que fazer feliz e contente sempre então separe o bolso para aquele smartphone se o senhor não me der eu fico zangado e a bíblia diz pai não provoque a ira aos vossos filhos não é irmão Henrique hein não me provoque a ira pai não me deixe zangado vou falar duas coisas interessantes sobre este texto primeiro quando ele fala em vós pais ele não está falando de pai e mãe ele não está falando de pai e mãe ele está falando só de pai mesmo pai aqui é plural e vós pais nós pais aqui em James diz fathers no grego fala pateres que é plural de pai pater falar para homem não para mulher para educar os seus filhos na disciplina e a administração do senhor segundo o jovem adolescente que está achando que o pai não pode provocar ira o texto está dizendo aqui que o pai não deve levar o seu filho a ser um filho rebelde e sim deve discipliná-lo impor limite aos filhos saber que você é o pai e ele é o filho você é a autoridade e ele obedece é isso que o texto está falando para você não criar o seu filho para que seja um delinquente um revoltado da vida e isso acontece quando os filhos sem muita liberdade fazem o que querem é nossa responsabilidade pai criar os filhos filhos como bênçãos e não como tormentos e não como encrenca filhos para enfrentar este mundo como o salmista fala que os seus filhos sejam bênçãos em sua vida que você conduza os seus filhos para enfrentar este mundo tenebroso e perverso cheio de ideologias e filosofias é nossa responsabilidade pai disciplinar os filhos e educá-los de acordo com a vontade de Deus finalizando quando sair daqui chegar em casa lembre-se Deus o chamou para formar ou conservar o seu lar seja você já casado pai na conservação do seu lar seja você que ainda vai casar é sua responsabilidade é seu chamado e nessa função e nessa missão coloque Deus como principal construtor o lar não conclui com os filhos e nessa informação constante tenha Deus sempre ao seu lado homem converse com Deus creia e dependa deste Deus homem busque a orientação dele sempre e como eu falei procure um dia de semana desligue-se de tudo e chame a sua família seus filhos e orem juntos orem juntos uma das situações que nos preocupa na escatologia é o rebuliço a confusão que vai dentro da família de pai contra filho de filho contra pai então é o momento de fortalecer este elo familiar é o momento de nós confiarmos em Deus podendo ter tudo ou nada o que não pode nos faltar é Deus vamos e aprendamos a depender de Deus e por último vamos criar nossos filhos para serem bênçãos não para dar trabalho para os outros disciplina o seu filho ame o seu filho converse com o seu filho você vai um tempo para estar com o seu filho e com a sua esposa também você jovem que um dia pensa em casar e eu preciso citar alguns nomes aqui siga esses princípios divinos não são conselhos são princípios divinos que devem ser vivenciados o padrão de Deus para o homem não mudou deve ser continuado devemos edificar nossa família de acordo com a vontade de Deus viver essa hombridade no lar seu líder no lar seu homem que ora seu homem que conversa o homem que educa e não passar para a esposa sabe aquela situação não está aprontando pai conversa com sua mãe meu filho que ela resolve é sua responsabilidade é nossa responsabilidade viver esses princípios que Deus em Cristo nos ajude a viver isto a ter Deus próximo da gente a vivermos dependência deste Deus porque Deus dá a nós enquanto dormimos este Deus que cuida de nós vamos preparar nossos filhos para enfrentar tantas coisas ruins que virão sabe é momento de fortalecer as bases de fé do seu filho antes que ele chegue à universidade à faculdade encontre um professor fanático pelo socialismo e comunismo eu conheci uma adolescente que nós liderávamos e que era muito apaixonada por Deus muito dedicada a Deus tanto que ela ia mesmo para a igreja sem a vontade dos pais certa vez depois de alguns anos passados encontrei Sada jovem ex-adolescente agora jovem no ônibus totalmente diferente aquela paixão por Deus havia cessado e eu lembro-me das palavras dela questionando tudo será que Deus existe como podemos confiar na Bíblia se a Bíblia foi escrita por homens ela se encantou pelas palavras de um professor por se encantar por este homem esqueceu de Deus o perigo está aí ao redor meus amados irmãos está em todo canto não pense que as coisas acontecem com os outros não pode acontecer com você ou conosco mas acontece nós perdemos nossos filhos no passado nas ruas nas brincadeiras hoje nossos filhos estão sendo perdidos dentro do quarto usando um smartphone que tem acesso a tudo e a todos eu fico assim triste como é que eu vejo uma geração de adolescentes hoje que diz que sabe de tudo mais do que o pastor mais do que o professor e simplesmente deixa levar para um jogo chamado baleia azul meninos cheios de conhecimento mas tão vazios de Deus nossa responsabilidade de homens de ver Deus no lar trazer Deus de volta para o lar de depender deste Deus e assim vivermos para a glória dele esses princípios de divinos são princípios do reino e como disse o irmão Javan o reino de Deus está chegando que Deus abençoe amém irmãos vamos ficar de pé para cantar nossa música final do reino do reino do reino Legenda por Sônia Ruberti